Vamos fazer música! Vamos dançar! Então vamos lá! Vamos brincar com as palavras! Eu queria muito ver uma frê! Ah, tá tudo bem! Já sabemos que começa com o frê! E o mais importante, vamos nos divertir muito com... Vamos lá! A nova temporada de Hi-Fi! De segunda a sexta... Aqui, The Discovery Kids! Tchau!